O meu médico falava que eu não podia ter filhos, porque eu tinha endometriose. Era uma informação muito difícil de engolir, porque desde os meus 14 anos eu sonhava em ser mãe. Eu queria ser mãe de um menino, e ele tinha até nome, Bento. Até que um dia, quando eu tinha 23 anos, eu senti uma pontada em cima do colo do útero. Eu fiz as contas e vi que a minha menstruação estava atrasada. O médico disse para eu não contar para ninguém, até os 5 meses de gestação, porque a minha gravidez era de risco. Mas eu já estava toda animada, arrumando o quarto, comprando roupinhas, pensando em todo o enxoval. Ao contrário de todas as previsões, a minha criança nasceu perfeita, e foi motivo de muita alegria. E foi nos primeiros anos de vida da minha criança que eu percebi que tinha alguma coisa de diferente. Ele amava tudo que era tipicamente feminino, e pedia muito para colocar vestidos. Mas não era só isso, era uma criança de 3 anos me dizendo que lamentava não ter nascido menina, que seria tão mais legal. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, me sentia muito perdida. E as coisas ficaram ainda mais complicadas quando eu fui na primeira psicóloga. Ela disse que eu era vaidosa demais para ser mãe de um menino, que era minha culpa, porque eu usava salto alto e maquiagens. Eu senti muita vergonha, me senti um verdadeiro fracasso. Logo eu, que desejei tanto ter um filho homem, estava sendo incapaz de criar um menino. E foi só quando a minha criança fez 4 anos que eu entendi o que estava acontecendo. No dia da festinha, eu recebi um artigo que falava sobre crianças trans. E listava comportamentos que podiam ser notados a partir dos 2 anos de idade. Na hora, a minha ficha caiu e eu me dei conta. A minha criança é uma menina, e não um menino. E aí eu descobri o luto. O luto do nome que eu tinha escolhido aos 14 anos. O luto de chamar a minha criança de filho. O luto dos sonhos que eu imaginei viver com aquele menino. O luto de uma maternidade validada. Me tornei a mãe maluca, segregada, apontada, que não era convidada para mais nada. A mãe julgada, inconsequente, que não sabia o que estava fazendo. Era tudo muito solitário. Eu não tinha informações, nem referências. A minha filha foi a primeira pessoa trans que eu conheci na minha vida. Muita coisa se passava pela minha cabeça. E se eu gostasse mais da minha filha do que um dia eu cheguei a gostar do meu filho? Será que eu estaria traindo ele? Como é que eu amo alguém que matou a pessoa que eu mais amava? Foi muito difícil. Mas teve um dia que eu estava muito, muito triste. E a felicidade dela me fez feliz. E aí eu parei e pensei. Eu acho que eu amo essa menina. São dois amores completamente diferentes. O amor que eu tive pelo meu filho era um amor romântico, mas também muito dominador. Pautado no eu sei o que é melhor para você. Já o amor que eu tenho pela minha filha é um amor visceral. Eu mato e morro por ela. Mas é um amor construído na base da parceria, da escuta. Me conta o que você precisa, que eu vou atrás. Ser mãe da Agatha me fez fundar uma ONG para ajudar outras famílias com acolhimento, atendimento e informação. E também para lutar por políticas públicas que melhorem a qualidade de vida. das mães, das crianças e adolescentes trans, das famílias e de todas as pessoas trans. Afinal, ninguém solta a mãe de ninguém.